O quão preparado está hoje, e caso sinta que não está, o que você faz para mudar essa situação? Se sente que não está no seu melhor momento, se sente que está deixando o seu potencial para trás, o que você de fato está fazendo para desenvolver a si mesmo? São ações reais ou apenas tolices da sua parte, que só te fazem andar em círculos ou copiar os outros? Não te levando a nenhum resultado único e eficiente. A realidade é que se você não souber estabelecer o seu próprio rumo, logo será o primeiro a perecer quando o mundo entrar em uma desordem total, e você sabe bem que esse momento está próximo. O crime é cada vez mais negativo, e você está cada vez mais despreparado? Por que será? Será a própria manipulação psicológica do sistema? Será que você perdeu as esperanças? Se você já não tem um sentido em mente, é óbvio que irá se complicar também. Portanto, preste bem atenção no que está fazendo. Atente-se ao que de fato importa, porque não adianta depois se desesperar e reclamar da vida. Sendo que hoje você não fez o que precisava, e sei que talvez não sinta vontade, sei que você pensa que amanhã pode fazer. Mas por que não fazer agora? Por que não começar nesse exato momento que pode mudar a sua vida daqui a algumas semanas ou meses? Não se sente cansado de sentir a vida pela metade? Sempre ineficiente, sempre sem energia, sempre sem prazer diante do que faz. Essa vida automática, onde você empurra a si mesmo sem olhar direito para onde está indo, esse tipo de vida não funciona, é uma desordem, é o princípio do fracasso. Então, mais uma vez te pergunto, o que você irá fazer? O que pretende mudar? O que deve estabelecer? Você tem que começar a se questionar sobre tudo isso, pois enquanto você está aí só levando a vida sem muito propósito, o tempo passa e você enfraquece. Logo, o que fará? Se deixar esse vazio te sugar, se mergulhar nessa onda de conteúdo sem sentido, se ficar toda hora em volta da negatividade que o mundo anda proporcionando, você nunca crescerá. Você nunca saberá influenciar e dominar o próprio rumo. Enfim, o tempo passa e ele não precisa ser o seu inimigo. Muito pelo contrário, trabalhe a favor do tempo e o tempo te recompensará.